Biscoito de abacate super crocante é a receita que você vai aprender agora! O nome é Ronen, sou um dos fundadores aqui do site do canal do Sr. Tenquinho, autor do livro 150 Receitas Low Carb de Sucesso, e quero te ensinar a fazer essa receita um tanto inusitada, um biscoito cetogênico low carb à base de abacate. É isso mesmo, uma receita muito interessante, especialmente para aqueles amantes do sabor amargo, que essa receita fica levemente amarga. Então, se você gosta do sabor amargo, fica comigo até o final. Se você odeia o sabor amargo, talvez esse vídeo não seja para você. Então vamos para a receita, que é muito fácil, mas antes, já se inscreve no canal e segue a gente lá no Instagram se você quer dicas diárias a respeito de low carb, cetogênica, jejum, e até mesmo mais receitas super fáceis a gente posta diariamente lá e ainda responde as dúvidas dos nossos seguidores. Arroba Sr. Tenquinho, tudo por extenso, vamos para a receita! Nosso biscoitinho crocante cetogênico de abacate a gente vai precisar do seguinte, aqui eu tenho 150 gramas de abacate, tá? Mais ou menos meio abacate médio, mas eu sempre gosto de usar a minha balancinha que está aqui embaixo para fazer as medidas. Fica muito melhor fazer receita, tem link para a balancinha aqui na descrição. Mas vamos lá, a gente vai precisar desses 150 gramas de abacate que estão aqui, mais 40 a 50 gramas de queijo ralado, queijo parmesão ralado normal. Vamos precisar de uma pitadinha de limão, ou algumas gotas de limão, tá? Não muito, mais ou menos um quarto de limão, não precisa nem espremer meio limão inteiro aqui. Uma colher de sopa mais ou menos de azeite. Agora é só misturar até começar a dar uma liga. Quando a mistura já estiver ficando homogênea, vamos adicionar mais uma colher de sopa, cerca de 15 a 20 gramas de farinha de coco, tá bom? Isso para ajudar na consistência e também no sabor. E você não precisa pôr sal nessa receita, porque o queijo ralado já é salgadinho, né? E já ajuda nessa questão do sal. Uma outra dica é, se você puder usar avocado ao invés de abacate, provavelmente sua receita vai ficar ainda melhor, tá bom? Porque ele tende a ficar com um sabor mais suave quando a receita está pronta. Mas vamos lá, vamos com um abacate mesmo, que é muito mais fácil de encontrar no Brasil, né? O preço mais acessível também. E quando a mistura estiver homogênea, a gente vai fazer os biscoitinhos com ela. Então vamos lá, a gente pega um pouquinho da nossa massa. Perceba, ela nem gruda na mão, tá vendo? Mas por outro lado ela pega o formato que você estiver fazendo. E a gente vai abrir as bolinhas em uma assadeira. Aqui eu tenho uma assadeira de vidro, tá? Bem antiaderente, eu ainda passei um pouquinho de azeite nela, pra ficar ainda mais antiaderente. Você poderia abrir em cima do papel manteiga, por exemplo. Nesse caso, recomendo que você também dê uma leve untada com azeite no seu papel manteiga, tá? E abra o máximo possível. Quanto mais fininho ficar o seu biscoito, mais crocante ele ficará. E a gente vai fazer isso com o restante inteiro da massa. Repare como rende bastante a massa, né? Fiz quatro biscoitos, sendo dois bem grandes, dois intermediários. E ainda sobrou praticamente metade da massa. E a gente vai fazer mais biscoitinhos pra aproveitar a massa inteira. E aí você pode temperar os seus biscoitos. Aqui eu separei pimenta calabresa. Colocar um pouquinho de pimenta calabresa em cima de uma parte deles. Isso vai muito de gosto, né? Você poderia utilizar outro tempero também, fica à vontade. Esse aqui eu acho que ajuda a enfeitar também. E também um pouquinho de queijo parmesão fresco. Agora a gente vai levar ao forno em cerca de 200 graus Celsius, né? Temperatura aí baixa do seu forno, entre 180 e 200 graus Celsius. Por cerca de 15, 20 até 30 minutos, dependendo de como o seu forno atua, né? Isso sempre é variável. Você vai sempre olhando pra não deixar os biscoitinhos torrarem. E a gente já volta com o resultado. Bom, como você viu, é bem fácil fazer essa receita, tá? E é importante tomar alguns cuidados. Você tem que deixar bem fininha pra ela assar bem e ficar crocante. Se ela ficar muito grossa, ela não vai pegar o ponto da crocância. Ela vai acabar queimando nas laterais antes de ficar crocante no meio. Então tem que deixar ela bem fininha. Outra coisa é que você pode temperar essa receita como você preferir. No caso, eu fiz uma parte com pimenta calabresa por cima, como você viu. Outra parte, que é essa daqui, com pimenta do reino. Nessa segunda remessa eu fiz algo que facilitou a vida. Foi espalhar a massa por toda a assadeira e então cortar ela com a faca antes de levar ao forno. Pra ela já sair nesse formato mais retangular, quadradinho. Ficar mais bonito e mais fácil de fazer. Além disso, eu usei papel manteiga untado nessa segunda fornada, tá? E ela ficou mais douradinha também. Ficou muito gostosa. Se você gosta desse tipo de receita, quer mais receitas fáceis e práticas, recomendo muito que conheça o nosso livro físico 150 Receitas de Sucesso. Todas as receitas desse livro tem foto, tem modo de preparo, tem quantidade de carboidratos por porção. E aqui você vai encontrar receitas de tudo. Tem antepasso de berinjela, que você tá vendo agora. Tem receita de guacamole, tem receita de conserva de ovos, tem receita de sopa, tem receita de café da manhã, sobremesa. Tem receita de molhos, que combinam muito bem com esse biscoito e tem receitas até mesmo de drinks. No link na descrição você encontra esse livro com frete grátis. Além disso, na descrição você também vai encontrar a quantidade de carboidratos dessa receita que a gente tá fazendo agora. Se você quer uma dica pra consumir essa receita, recomendo muito que assista outro vídeo que a gente gravou, que é o vídeo do patê de azeitona. Eu vou deixar ele pra você ao final deste vídeo que você tá vendo agora. Porque esse patê de azeitona combina, harmoniza muito bem o sabor amarguinho desse biscoito de abacate. E como eu falei, se você fizer com avocado, a tendência é que ele fique menos amargo ao final do processo, tá? Porque o abacate acaba amargando um pouco quando a gente aquece o avocado também, mas um pouco menos. Tendo dado esses recados, vamos pra degustação. E eu vou degustar com o patê de azeitona, que ficou incrível. A combinação desses dois fica simplesmente sensacional. Recomendo muito que faça as duas receitas. Pra você não perder o patê de azeitona, eu deixei ele separado pra você aqui do lado. Ali tem uma foto minha e do Guilherme no canto da tela pra você se inscrever no canal se ainda não é inscrito ou inscrita. A gente solta vídeos novos todas as semanas e pra você não perder nenhum, é só se inscrever no botão vermelho ou na foto minha e do Guilherme. A gente se fala no próximo deles. Um forte abraço. Um forte abraço.